Isso mesmo, a única ocorrência registrada aqui no plantão da Polícia Civil de Assis, uma ocorrência de violência doméstica. Na verdade, o autor da ameaça não chegou a ser detido, não encontrava-se mais lá pelo local, mas a sua convivente, a vítima aqui, uma mulher de 36 anos de idade, procurou o plantão policial na noite de ontem para prestar queixa contra o seu amazio, contra o seu companheiro, onde a mesma vinha sofrendo ameaças. Então, cansada dessas ameaças, a vítima compareceu aqui no plantão policial, onde fez boletim de ocorrência de ameaça e violência doméstica. O caso será encaminhado agora para a DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher, conforme já noticiamos, atende agora em novo endereço, separado aqui da Central de Polícia Judiciária, está atendendo agora lá no Jardim Europa. Então, o caso será encaminhado lá para a delegada responsável pelas investigações, onde o inquérito será instaurado e o cidadão será convidado a depor, dar aí explicações lá na Delegacia de Defesa da Mulher. E tivemos aqui um destaque registrado também aí na última segunda-feira, o funcionário da CPFL, a concessionária de regia elétrica, que atende lá Urinhos e região, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava. Ele tinha 49 anos de idade, morava em Urinhos, mas estava prestando serviço de manutenção numa rede de alta tensão lá em Santa Cruz, do Rio Pardo. Segundo informações, a vítima aqui trata-se de Hélio Rubens Borges, de 49 anos de idade, funcionário da CPFL. Segundo informações da Polícia Militar, que também esteve no local, o atendimento, a solicitação entrou por volta das 9 horas e 15 minutos. Na chegada a um local, equipes do SAMU tentaram reanimar o homem, mas ele não resistiu. O sindicato dos eletricitários, em nota, lamentou o acidente e se solidarizou também com a família do funcionário, que também era diretor da entidade na região. O sindicato informou que vai acompanhar a investigação para apurar a causa da morte do funcionário. Também em nota, a CPFL de Santa Cruz, do Rio Pardo, diz que lamenta o falecimento de seu colaborador e que também está prestando apoio à família e que prestará também toda a assistência deste fato que ocorreu. Lembrando também que este acidente ocorreu lá em Santa Cruz, do Rio Pardo, embora a vítima morasse na cidade de Ourinhos, onde foi a atender um chamamento para prestar um serviço de manutenção, já que ele era funcionário da empresa e da CPFL. Infelizmente, veio a sofrer essa descarga elétrica. A polícia científica também esteve no local, ouvindo lá testemunhas, colhendo dados e tirando fotografias do local, onde a polícia instaurou o inquérito, como eu disse, está investigando o caso. No demais, tivemos aqui um plantão relativamente tranquilo nas últimas 24 horas em Assis, região, sem nenhuma ocorrência grave registradas no plantão e também na sub-região em contato agora aqui com o pessoal. De destaque mesmo em ocorrência de investigação nas últimas horas, apenas esta aí lá em Ourinhos, na região de Santa Cruz, do Rio Pardo, que um funcionário da CPFL faleceu após receber uma descarga elétrica quando realizava um trabalho de manutenção em uma rede de alta tensão lá em Santa Cruz, do Rio Pardo. E daqui a pouquinho, a gente volta aí com os destaques da Polícia Militar Rodoviária. Vamos saber de tudo, mas tudinho mesmo, das ocorrências das últimas horas aqui pelas estradas da nossa região.